VBA no Excel para Inciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleito Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 49ª aula de nosso curso de Excel VBA com banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar fazendo nosso relatório de dizimistas e não dizimistas. Aprenderemos como criar nosso relatório de dizimistas e não dizimistas e incluir as rotinas nos submenus do formulário. Onde também estaremos criando no vídeo de hoje. Esse será o nosso relatório de dizimistas e relatório de não dizimistas mensais com somatório por coluna de janeiro a dezembro. Atenção! Apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis de forma pública no canal. A partir da 16ª aula, para dar continuidade a esse curso, é necessário que você adquira. Então, você pode estar entrando em contato aí comigo pelo e-mail que está aparecendo em sua tela ou pelo WhatsApp, que terei maior prazer em lidar com maiores detalhes. Caso você esteja assistindo essa aula pelo canal no link público, saiba que essa aula estará disponível por tempo limitado. São mais de 50 aulas. Você tem a direito a suporte via WhatsApp, pois temos um grupo para dar suporte aos alunos. Também usa o TeamView, certo? Para alguma necessidade específica. Então, adquira esse curso, que você terá todas as aulas, todos os links, poderá baixá-los e terá o arquivo que é executado a cada vídeo-aula, beleza? E a você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Então, no vídeo passado, a gente criou a programação para gerar os relatórios, né? Na aula retrasada, a gente criou a programação para gerar o relatório. E na passada, a gente fez o somatório por coluna, certo? Fizemos até a coluna de fevereiro. Mas, como eu disse pra vocês, basta copiar a linha de comando, mudar, obviamente, a coluna correspondente. Então, eu já deixei aqui adiantado o nosso somatório de janeiro a dezembro, certo? Já aprendemos a fazer até fevereiro. Então, bastava copiar a linha de comando que a gente criou de fevereiro, mudar para março, obviamente. E por aí vai, certo? Então, se eu clicar aqui, na realidade, não tem necessidade de eu apagar esses dados, certo? Vocês sabem que quando eu exporto, ele já primeiro apaga os dados, depois lança os novos dados. Mas vou apagar aqui só para que a gente possa ver realmente a funcionalidade. Vou clicar em gerar relatório. Ele já traz o relatório gerado com sucesso, certo? Quando eu clico aqui em somar valores, observe que ele soma todos os valores da coluna de janeiro a dezembro, certo? Como a coluna a partir de agosto e dezembro não tem dízimos, então trouxe o valor de zero, certo? Eu estou gravando essa videoaula exatamente aqui, sábado 28 de julho de 2018, beleza? Então, o que é que eu fiz com relação à aula passada? Se você estiver reparando, essa é a nossa base de dados que está na planilha 5, certo? Que é o nosso relatório. Então, ela vai servir de base para o relatório de dizimista, o relatório de não dizimista e o relatório de ambos, certo? Ou seja, tanto o que não é dizimista, como dizimista pode também estar aparecendo, certo? Então, o que é que eu fiz de diferente aqui? Apenas incluí mais duas linhas, certo? Aqui é um texto que eu vou lançar na célula quando eu clicar no botão correspondente a ele, certo? Então, quando for relatório de dizimista, vai lançar o texto aqui em relatório de dizimista. Quando não for dizimista, vai lançar aqui na célula o texto correspondente a ele, beleza? E aqui nada mais é do que uma fórmula básica, certo? A função aqui é igual agora. Então, é o seguinte, observe que quando eu clico aqui em gerar relatório, ele gera o relatório e depois eu clico em somar valores, certo? Então, eu estou clicando duas vezes para obter um resultado. Como vocês já bem sabem, eu primeiramente fiz aqui separado para que ficasse mais nítido do que a gente está fazendo, certo? Mas simplesmente eu posso clicar aqui com o botão direito, esse objeto, ou simplesmente poderia vir aqui e clicar em visual base, certo? Então, eu vou clicar aqui em atribuir macro sobre esse objeto e observe que como já tem uma macro sobre ele, não me aparece aqui a opção nova. Então, eu vou clicar aqui em editar para editar essa macro. Vou clicar em editar. Já me apareceu aqui a nossa janela do project, certo? O nosso módulo correspondente a esse objeto. Então, aqui é a nossa planilha 3, retângulo, cantos, arredondados 1, evento clique, certo? Então, tudo isso aqui é o nome daquela forma. Esta forminha aqui tem todo esse nome aqui, padrão do Excel, certo? Então, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Se eu descer aqui um pouco, logo aqui abaixo é o evento clique do retângulo cantos arredondados 2. Ou seja, é este carinha aqui, o somar valores, certo? Então, esse é o meu segundo retângulo e esse é o meu primeiro. Então, quando eu clico no retângulo arredondados 2, ele faz a somatória, certo? Então, sabendo disso, basta eu pegar este carinha aqui, ó. Dar o CTRL C nele e chamar através do CAL, certo? E vou dar o CTRL V, beleza? Então, agora o que é que vai fazer, ó. Vou subir aqui um pouco. Então, quando eu fizer a exportação dos dados, certo? Através do meu botão planilha 3, retângulos, cantos arredondados 1, evento clique. Quando eu clicar nele, no final do evento que ele estiver fazendo a exportação, ó. Ele já vai fazer o somatório. Ou seja, eu não vou precisar mais clicar em dois botões distintos, certo? Se eu clicar aqui, ó, no símbolo do Excel, voltei para a minha base de dados. Então, vou fazer agora, ó. Como eu vou apagar aqui, como vocês já bem sabem, não há necessidade de eu apagar manualmente, certo? Vou apenas aqui apagar para ilustrar o que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, eu vou clicar em gerar relatório. Observe que ele me dá uma mensagem aqui, ó. Relatório gerado com sucesso. Observe que ainda não está aparecendo o somatório, ó. Vou dar o OK. E me apareceu agora o somatório, certo? Ficou bem melhor. Você há de concordar comigo. Só que pode ficar ainda melhor, certo? Na hora que ele me emitir a mensagem, eu já quero que traga, certo? Esse valor somado. Ao invés dele aguardar eu dar o OK e aparecer o valor somado, certo? Então, como é que eu faço isso, ó? Muito simples. A gente tem um evento muito básico, certo? Aqui um evento muito básico do Excel, que é o Screen Update, certo? Que nada mais é do que a atualização de tela. Então, a gente pode estar habilitando ou desabilitando a atualização de tela no tempo que a gente quiser, certo? Então, para isso, basta eu vir aqui em Visual Basic e dentro aqui do evento, ó, dentro do evento clique da minha planilha 3, retângulos, cantos arretondados 1, certo? Que é o botão que exporta os dados. Eu posso colocar aqui no topo, ó, Application. Aqui eu escrevi a Application de forma errada, observe que eu coloquei o ponto, ele não reconheceu. Aqui são dois P's, no caso. Ponto. Agora sim, ó, Screen Update, ou seja, atualização de tela, né? Igual a falsa. Ou seja, eu não quero que atualize a tela quando eu clicar, certo? Porém, eu quero que ele atualize a tela após a execução de toda a rotina. Então, eu copiei essa rotina aqui para ser mais breve. Então, no final do meu código, ó, Ctrl V, e agora eu coloco True, ou seja, eu vou estar habilitando. Se eu clicar no símbolo do Excel, ó, vou apagar novamente aqui só para ficar mais fácil o entendimento, ó. Vou clicar em Gerar Relatório. Relatório gerado com sucesso. E agora sim, já me traz, ó, os dados. Se eu clicar em Gerar Relatório, ó, Relatório gerado com sucesso, observe que basicamente não aconteceu nada, porque são os mesmos dados, certo? Se não fosse, vocês veriam um resultado melhor, mas está aí, ó. Beleza? Então, agora, quando eu clico no Gerar Relatório, ele já traz o valor somado junto da exportação de dados. Ele não espera eu dar o OK para aparecer o valor somado abaixo. Beleza? Então, quando eu gerar esse relatório, pessoal, observe que ele está me gerando o relatório aqui dos dizem misto, certo? Só que eu incluí uma coluna a mais, ó, a coluna dizem misto, observe que não traz nada. Por quê? Porque eu não informei no código ainda. Então, se eu clicar aqui em Visual Basic, ó, vou subir aqui um pouco. Observe que está discriminada aqui as colunas que eu quero que traga, ó, da coluna código até a coluna 10, certo? Aqui no meu banco de dados AXO, ó, na minha tabela TB Membros, vou dar um duplo clique nele. Lembrando que esse arquivo está disponível para quem faz o nosso curso, certo? Então, se você não faz o curso, aconselho que faça por dois motivos básicos. Primeiro, ao fazer o curso, você está financiando esse canal a dar continuidade no trabalho, certo? Pois, além de ter curso pago, temos inúmeros vídeos públicos, certo? E após a conclusão desse curso, voltarei a lançar vídeos públicos. Então, você, ao adquirir o curso, estará financiando o nosso trabalho, beleza? E o segundo motivo, e acho que mais principal, é que você está adquirindo conhecimento, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou arrastar aqui um pouco para o lado, ó. E observe que eu tenho uma coluna discriminada aqui, certo? Se a pessoa é dizem misto ou não, ó. Vou arrastar aqui mais um pouco. Está aqui ela, ó, dizem misto, beleza? Então, observe que tem dizem misto, ó. Discriminado sim e o não. Então, se eu fechar aqui e voltar lá para a minha planilha, certo? Ó, aqui eu coloco a vírgula, certo? Vírgula. A coluna dizem mista. Aqui eu tenho que digitar exatamente como está lá, certo? Senão, ocorrerá um erro na hora da execução do código, ó. Então, eu acrescentei apenas dizem mista aqui, certo? E o que é que eu vou fazer mais de diferente, ó? Aqui eu vou colocar 15. Por que 15? Porque eu tinha 14 colunas, certo? Agora eu incluí uma coluna a mais. Então, por isso que eu botei de 1 a 15. Se vocês selecionarem aqui, repararem aqui, ó. Eu tenho 15 colunas. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Mas eu tenho 15 colunas, certo? E só reforçando que esse de 1 a 200 seria a quantidade de linhas que ele está prevendo, certo? Se você tem uma base maior, você deixa esse valor maior, beleza? Então, o que é que eu vou acrescentar mais aqui? Este comando aqui, ó. Vou copiar esta instrução aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Obviamente, vou mudar aqui para 15, né? E vou atribuir, obviamente, a coluna dizem mista. Pois assim, ele vai atribuir os valores da dizem mista à última coluna, ó. Dizem mista. Beleza? Se eu, vamos só verificar aqui, ó. Aqui também eu mudo para 5, ou seja, vão ser 15 colunas. Pois dentro dessas 15 colunas, ele vai jogar o meu data raiar, certo? Esse data raiar é uma variável que a gente declarou bem aqui, ó. Beleza? Atribuímos a nossa data raiar, que é do tipo variante, ou seja, ela muda de valores. Da linha 1 à linha 200 e da coluna 1 à coluna 15, certo? Então, basicamente, acredito eu que não tem mais necessidade de mudar em nada aqui. Vou clicar aqui e vamos clicar agora para ver o que acontece, ó. Vou clicar em Relatório. Relatório gerado com sucesso. Observe que a coluna dizem mista ainda não está preenchida. Vou dar OK. E agora sim me traz, ó. Observe que aconteceu alguma coisa, certo? Se vocês repararem, só me trouxe quem é dizem mista, ó. Pois na aula passada eu incluí uma cláusula E, certo? Então, eu quero aqui que não traga a distinção se é dizem mista ou não, certo? Ou seja, eu quero que traga ambas. Então, como é que eu faria? Visual Basic. Se eu arrastar aqui para o lado, ó. A gente tem uma cláusula. O E aqui, ó. Dizem mista sim. Ou seja, ele só traz as que são dizem mistas. Se eu colocar aqui não, ó. Só para ilustrar o que eu quero falar para vocês, ó. Se eu clicar em não. Vou aqui para a minha planilha do Excel. Se eu clicar novamente em Relatório, ó. Erro de definição de aplicativo ou definição de objeto. Vamos ver onde for o erro aqui, certo? Clica em depurar. O meu data a raiar. A conta de registros é zero. Vamos verificar o que pode ter acontecido aqui. Vou clicar aqui para o código. Dizem mista. Não. No caso. Deixa eu ver como é que está no nosso banco de dados. Discriminado. Certo? Vamos verificar aqui. Está como não contiu, certo? Então, como eu disse para vocês, tem que ser exatamente como está lá, ó. Então, eu vou fechar aqui. Ou seja, essa cláusula aqui não existe, ó. Então, ocorreu um erro, ó. Botar não. E vou clicar novamente, ó. E observe que ele não limpou essa coluna, certo? Não limpou por quê? Visual Basic. Vou mostrar para vocês, ó. Porque como eu coloquei uma coluna a mais, então, eu vou acrescentar aqui a coluna O, certo? Que é a próxima coluna após a coluna N. Então, se eu clicar agora, ó. Gerar relatório. Relatório gerado com sucesso, ó. E agora sim, trouxe apenas as pessoas que não são dizem mista, certo? E observe que o nome aqui está como relatório de dizem mista. Ou seja, a gente vai ter que ter, obviamente, três condições, certo? Na realidade, vamos criar três rotinas. Pois uma rotina vai chamar as pessoas que são dizem mistas, a outra vai chamar as não dizem mistas, e a outra vai chamar ambos, certo? Então, aqui, ó. Trouxe apenas as não dizem mistas. Ou seja, elas não dizem marunada, ó. E se eu quisesse trazer ambos aqui, como você já bem sabe, ó. Basta eu vir aqui novamente, e vou remover essa cláusula E, ó. Vou dar o CTRL-X aqui. Vou apagar apenas aqui o espaçamento a mais, certo? Vou clicar no símbolo do Excel. E agora eu vou clicar em gerar relatório, ó. Relatório gerado com sucesso. E agora trouxe tanto as dizem mistas como as não dizem mistas, certo? Como está ordenado por dado, ó. Como está ordenado pelo nome. Então, observe que aqui no meu banco de dados, ó. TB membros. Se a gente observar aqui, ó. Arrastar aqui para o lado. Eu tenho os dizem mistas sim, não, certo? Os três úteis estão como não. Se eu arrastar aqui para o lado. Observe que eu tenho pessoas aqui, ó. Aqui está por ordem de cadastro, certo? Porém, na hora que eu trago os dados, eu ordenei pelo nome, ó. Por isso que lá apareceu o sim. Dez vezes seguido e o não nas três últimas, certo? E aqui já não trouxe consecutivamente o sim ou não, certo? Pois eu ordenei aqui pela coluna nome. Se vocês virem aqui, ó. Orde, by, nome. Beleza? Se eu quisesse ordenar pelo dizem mista, obviamente, pela coluna dizem mista, obviamente, eu botaria aqui, ó. Orde, by, dizem mista. Lembre-se de colocar exatamente como está lá, ó. Se eu clicar novamente aqui, ó, gerar relatório. E agora sim, ó. Classificou primeiro o N, né? O N na ordem crescente está na frente do S, obviamente. E está aqui, ó. Certo? Então, eu vou tirar daqui. Foi apenas para ilustrar. Então, basicamente, essa instrução aqui já traz os meus dizem mista sim ou não, certo? Só mais um detalhe, ó, para vocês. Observe que na célula 1, ele lança o nome lá, ó. Relatório de dizem mista, certo? Ou seja, se eu colocar aqui, ó. W.REND. REND, que é o nosso intervalo. E W, que é a nossa guia, certo? Lembre-se que a nossa guia está setada com a guia 4. Que é o seu index. Então, se eu botar aqui, ó, relatório de não dizem mista, e na minha cláusula E aqui, ó, ordem, antes do ordem, eu vou colocar aqui, ó, dar um espaço, botar minha cláusula E, não, certo? Se eu clicar agora, ó, gerar relatório, relatório de não dizem mista, perfeito? Se eu vir aqui, ó, relatório de dizem mista, dentro da minha cláusula E, eu colocar sim. Vamos ver se ele vai fazer distinção de maiúsculo ou menúsculo, certo? Relatório gerar relatório, relatório gerado. Ele não fez distinção de letras maiúsculas ou menúsculas, certo? Porém, de acentuação, ele vai restringir. Vocês viram que deu um erro na hora que eu coloquei o não, sem o tio, beleza, ó? Então, relatório de dizem mista. Como eu não posso criar duas cláusulas, certo? Eu posso me conectar, mas eu não posso criar essa condição aqui, ó. Por exemplo, aqui, ou else, depois ele novamente mudando o critério, certo? Como eu não posso fazer isso, eu vou ter criado três condições, na realidade, três rotinas separadas, certo? E, obviamente, depois eu vou chamá-las. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu vou deixar essa primeira como sem a cláusula E, certo? Ou seja, ela vai trazer tanto os dizem mistas como não dizem mistas. Então, para ficar mais fácil, ó, o entendimento, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou, a priori, certo? Vou copiar, vou copiar essa estrutura até aqui, certo? Por isso é importante de você adquirir o curso, pois você não vai estar digitando tudo isso e vai ter o arquivo para estudo, certo? Então, vou, na realidade, vamos fazer da seguinte forma, para ficar mais fácil, ó. Vou clicar aqui, certo? E lá na última linha, ó, observe que eu vou descer. Vou pressionar aqui o Shift, vou clicar na última linha, copiou tudo, observe. Vou dar o Ctrl C. Se eu vir aqui, ó, exibir, Project. Vou clicar aqui, FM, Cadastro. Ainda vou decidir em qual formulário vai ficar esse relatório, certo? Então, vamos verificar aqui. Observe que eu tenho aqui a guia Dizimos. Então, vou fazer da seguinte forma, ó. Vou selecionar esse objeto, Propriedades. Atenção, ó, essa guia personalizada, ela tem uma opçãozinha aqui que em muitos computadores falha, certo? Então, para que não aconteça esse erro no seu, é necessário que você tenha o visual, na realidade, perdão, o VB está lá na sua magna, certo? Pois essa caixinha aqui é essencial para trabalhar com esse controle, certo? Tanto ele, como o ListView, como o TriView e por aí vai, certo? Vou clicar nele, ó. Observe que no meu não acontece o erro, que em muitos computadores acontece, ó. Então, eu vou aqui em Buttons, certo? Observe que eu tenho aqui a guia Dizimos. Então, eu vou avançar até ela. Vou aqui na propriedade Dropdown, ou seja, ele vai criar uma lista Dropdown. Vou clicar em Aplicar, ó. Então, ele já tem uma caixinha aqui, certo? Só que ele, se eu fizer só isso, ele não vai me aparecer aqueles submenus. E o que eu quero é isso, ó. Então, em cima disso, eu vou clicar aqui, ó. Inserir, bota o menu. Vou colocar um texto, ó. Como ele é Dizimos, certo? Então, eu vou botar aqui Dizimistas, o texto Diz... Vou botar o texto aqui. Dizimista. Tudo aquilo que eu copiei ainda está em memória, certo? Então, não se preocupe. Dizimista. Vou colocar uma chave para ele. Por quê? Porque na hora que eu estiver usando o código, eu vou precisar dessa chave, certo? Então, eu vou colocar aqui 8, que faz referência ao meu index, certo? Só para poder me orientar melhor. E eu vou colocar aqui barra, certo? Um traço, sim. 1. Esse 1 faz referência a esse index aqui, ó. Então, esse 8 faz referência a esse index. Esse 1 faz referência a esse, certo? Pois assim, eu estou me orientando, que é o meu botão 8, index 1, certo? Por que isso? Porque eu vou criar mais 2 botos menu. Então, esse é o meu Dizimista. Então, aqui, Dizimistas. Na realidade, vai ser Dizimistas o texto. Vou inserir botão menu novamente. Observe que o index aqui é 2. Vou botar 8, traço 2, certo? Lá está o meu index. E o texto aqui vai ser não Dizimistas. Vou clicar novamente em inserir botão menu. E aqui vai ser 8, traço 3, certo? E o meu texto aqui vai ser ambos. Como o próprio nome já sugere, vai trazer tanto Dizimistas como não Dizimistas, certo? Observe que é 8, traço 3. O 3 novamente faz referência a esse index do botão menu. E o 8 faz referência ao index do botão, certo? Como eu disse para vocês, quando eu estiver trabalhando com o meu botão menu, eu vou me referenciar por essa chave aqui, ó. Chave que? Do botão menu, beleza? Vou clicar em aplicar. Vou dar um ok. Se eu clicar aqui no meu formulário e executar, vamos ver o que acontece. Observe que agora me aparece lá o Dizimistas, não Dizimistas e ambas. Se eu clicar em algum, nada acontece. Se eu clicar no Dizimus, aparece aquele outro formulário, certo? O formulário que eu uso para fazer os Dizimus. Beleza? Então agora vamos atribuir rotinas a esses botões. Observe que nada acontece quando eu clico neles. Então eu vou fechar aqui, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui. Eu não vou apagar essas rotinas desses botões que estão em um módulo separado, certo? Se eu mostrar aqui para vocês, ó. Eles estão nesse módulo 1 aqui, ó. Certo? Porém eu copiei todo esse código para colocar dentro do próprio módulo do formulário, certo? Pois se eu fizer a parte, eu vou ter que referenciar alguns controles. Pois se eu fizer a parte, ele não vai reconhecê-los, certo? Então eu vou utilizar dentro do próprio módulo do formulário. Vou dar um duplo clique nele. Na realidade, vou dar um duplo clique aqui já no meu tubar. Certo? Observe que esse é o tubar 2, botão clique, certo? Estou dentro do evento botão clique, ou seja, o botão que foi clicado do meu tubar 2. Vou aqui na minha caixinha de eventos e vou procurar por botão menos clique, ó. Ou seja, o botão menos clique, como o próprio nome já sugere, é o clique no botão do menu, certo? Eu tenho três botões menos clique. Lembre-se. Então como é que eu vou identificar qual foi o botão menos clique? Vou só apagar aqui esse espaçamento, certo? E vou deixar um espaçamento aqui para que a gente foque somente nessa rotina. Então como é que eu descubro qual foi o botão menu que foi clicado, certo? Muito simples. Vamos usar a estrutura if para isso. Então eu coloco aqui, ó. If, certo? Button. Observe que está aqui, ó. O botão. Button. Button menu. Ponto. Ponto key. Que é aquela chavezinha que eu criei lá, certo? 8 traço 1, 8 traço 2 e 8 traço 3. Se for igual, boto entre aspas duplas, 8 traço 1. Vejo aspas duplas. Tem. Ou seja, então, ele vai executar uma coisa, certo? Vou colocar aqui o meu else if e vou colocar novamente a mesma estrutura, ó. Button. Button menu. Ponto key. Se for igual a 8 traço 2, então ele faz alguma outra coisa, certo? Aqui eu posso botar, no caso, o else, certo? Ou seja, se não for nem o 8 traço 1, nem o 8 traço 2, óbvio, ou seja, só pode ter sido clicado no 8 traço 3. Se você preferir, você pode botar novamente o else if e colocar 8 traço 3, certo? Mas no caso aqui eu vou deixar dessa forma. E vou colocar end if. Certo? Então agora, ó. Obviamente, se for clicar no 8 traço 1, ele vai executar o que tiver programado aqui, ó. Entre esse comando e este. E se eu clicar no 8 traço 2, ele vai executar o que está entre esse carinha aqui e o meu else. Se for clicar nenhum dos dois, ele vai executar o que tiver aqui, ó. Entre o else e o end if, certo? Então agora a gente vai criar a programação para isso. Então, tudo aquilo que eu copiei naquele momento, eu vou colar agora aqui, ó. Certo? Colei. Obviamente, eu vou mudar aqui o nome das rotinas. Vou subir aqui um pouco. Então, vou aproveitar essa estrutura aqui e vou mudar o nome, ó. Certo? Vou aproveitar apenas o nome sub e, obviamente, é toda a estrutura que está por trás dela, ó. Vou chamar ele aqui de sub. Relatório. Eu não posso deixar espaçamento, certo? Então, por isso eu adoto colocar o underline. Relatório de... Dizimistas. Certo? Relatório de dizimistas. Então, se é os dizimistas, eu tenho que ter uma cláusula E, verificando se a coluna dizimista é igual a 5. Certo? Então, eu vou avançar aqui para o lado. Observe que eu não tenho uma cláusula E aqui, certo? Então, depois de ele setar a tabela TB- e antes de ordenar os dados, eu vou colocar minha cláusula E. O E é igual, perdão, o E coluna dizimista foi igual, aspas simples, sim. Certo? Ou seja, se for dizimista, se a coluna dizimista foi igual a 5, aí você traga todos os dados relacionados à coluna cólica, o nome e por aí vai. Certo? E ordene pelo nome. Beleza? E também vou mudar uma coisa, pessoal. Relatório de dizimistas. E aqui, ó, vou descer um pouco. Observe que está aqui retângulo, é arredondado os dois, certo? Então, primeiro eu vou mudar aqui também, ó. E aqui, independente se ele é dizimista ou não dizimista, ou é ambos, vai ser uma rotina só para fazer o cálculo da soma das colunas, certo? Então, basicamente, vou mudar esse nome aqui. Sub, calcular, valores, colunas, certo? Então, como o próprio nome já sugere, eu sempre digo para vocês colocar um nome bem intuitivo, ó. Então, agora eu vou pegar esse nomezinho, ctrl-c, e vou substituir por aqui, ó. Certo? Então, feito isso, ó. Feito isso, o que é que eu preciso fazer agora? Basta, vou subir aqui, pegar este carinha agora aqui, ó. Ctrl-c nele, certo? E aqui, ó, vou botar um comentário ao lado. Vou botar esse aspas simples, e vou botar aqui dizimistas, né? Esse é o nosso relatório de dizimistas. Certo? Fica mais fácil. Relatório de dizimistas. Aqui vai ser o nosso relatório de não dizimistas. E aqui vai ser o meu relatório. Perdão. Meu relatório de ambos. Então, a primeira rotina foi criada para o dizimistas, certo? Então, eu vou colocar o meu call, para chamar a nossa rotina, e o nome da rotina que eu criei, certo? Antes de eu criar as outras, vamos testar se essa está funcionando. Vou clicar aqui, ó. Vou executar. Certo? Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui, e vou fazer o seguinte, pessoal. Para que a gente possa ver um resultado, certo? Eu vou logo apagar manualmente aqui, só para que eu veja se realmente eu lanço os dados ou não, certo? Então, lembre-se que eu não preciso apagar manualmente. Só estou fazendo isso, nesse momento, para verificar se está lançando os dados, certo? Então, vamos novamente aqui, ó. Visual Basic. Vou clicar no meu formulário e vou executá-lo. Então, aqui, ó. Dentro da guia não dizimistas, vou clicar em não dizimistas primeiro, certo? Vou deixar aqui o meu formulário na lateral, para mim ver o que acontece, ó. Não dizimistas, nada acontece. Se eu clicar em ambos, nada acontece. Se eu clicar em dizimistas, relatório gerado com sucesso. Lançou todos os dados lá por trás, ó. Vocês verem. Perfeito. Obviamente, aí vai do que vocês querem. Eu posso descarregar o formulário e já ativar o Print Previer do Excel, certo? Ou simplesmente, ao lançar os dados, eu já poderia deixar uma macro programada para imprimir direto na impressora padrão, certo? Vai dar necessidade de cada um, beleza? Então, a priori, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou fechar aqui. Vou dar um duplo clique no meu tubar. Bulto o menu clique, certo? E o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu estou dentro do bulto o menu clique, certo? Então, a vantagem da gente chamar uma rotina, certo? Ao invés de criar toda ela aqui, é porque se eu precisar fazer manutenção nela, eu faço apenas nesta, certo? E aonde chamar essa rotina, ela já vai estar atualizada a programação dela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou descer aqui um pouco, certo? E vou aqui no meu calcular valores coluna. Vou descer aqui um pouco também. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um load. Um load. Como é o nome desse formulário que eu estou utilizando, se eu não estiver enganado, é o FRM cadastro, certo? Ou seja, ele vai descarregar o meu formulário. E após ele descarregar o meu formulário, eu vou querer que ele active o window.select.selectsheets.printprevia. Ou seja, eu vou descarregar o meu formulário e já vou querer que ele me apareça com aquela janela de pré-visualização, certo? Se eu não quisesse isso, eu criaria aqui a macro para que ele imprimisse direto na impressora. E não teria necessidade também de descarregar o formulário, certo? Vai dar necessidade de cada um aí. Depois a gente faz isso em outro vídeo. Então eu vou executar aqui só para que a gente possa fazer os testes. Novamente eu vou apagar aqui só para que eu possa realmente ver se está lançando os dados legalzinhos ou não, certo? Perdão, acabei clicando aqui no botão errado. Nessa guia eu não tenho um botão para chamar o meu formulário, certo? Então eu vou clicar aqui em Visual Basic, Exibir, Objeto. Vou clicar aqui no meu objeto. E agora sim vou lançar os dados, certo? Vou deixar aqui do lado só para que a gente possa entender. Vou clicar em Eximistas. Relatório gerado com sucesso. Observe que ele descarregou o meu formulário. E o ideal agora é que ele ative o meu print prevê, certo? Então provavelmente, vou clicar aqui na planilha só porque está dando um lagzinho, certo? Mas está aqui os dados já pré-visualizados. Observe que eu não cliquei em pré-visualização. A programação já foi feita para que após descarregar o formulário, ele já me permita que eu pré-visualize, certo? Esses dois botõezinhos que estão aqui, obviamente vocês sabem que a gente pode, é, dentro da formatação deles, não permitir que eles sejam visualizados na impressão, certo? Se eu clicar aqui, se eu clicar aqui no botãozinho aqui, ó, formatar forma. Vamos ver se é aqui. Preenchimento não, não vai ser nessa opção aqui. Vou aqui novamente, tamanho e propriedades. Vamos verificar aqui, opções de texto. Preenchimento de texto, contorno. Eu estou muito acostumado com outro Excel, certo? Deixa eu ver aqui, preenchimento. Vou fechar aqui, aqui eu também não consegui fazer o que eu quero. Formatar forma, novamente. Bom. Deixa eu ver aqui. Altura, largura, rotação, altura de escala. Imagem do tamanho original da imagem, propriedades. Imprimir o objeto, ó. Aqui, certo? Vou desmarcar essa opção. Ou seja, se eu fizer isso para ele, ó. Se eu pré-visualizar ele, novamente, visual basic. Vou executar aqui, novamente, a rotina, certo? Se eu clicar aqui em dizimistas, esse botão, agora, não vai mais aparecer, ó. Na minha pré-visualização, certo? Vamos aguardar aqui a pré-visualização dele. Observe que ele já não aparece, ó. E a mesma coisa que você faz aí para o outro, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Já sabem que está funcionando essa rotina, basta a gente replicar a rotina para os outros botões e, obviamente, mudar o sentido que a gente quer, certo? Então, visual basic. Duplo clique aqui no meu objeto. Como eu não lembro o nome da rotina, exatamente, então, eu vou fazer todo esse passo, ó. Boto o menu clique. Agora, achei. Então, eu vou copiar essa rotina aqui, para ser mais breve, ó. Do sub-relatório de dizimistas até end-sub. Não tem necessidade de eu mudar agora o cálculo de valores colunas, certo? Porque, independente do relatório, ele vai ter que fazer o cálculo. Então, nessa rotina aqui, eu não mexo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Lá no meu end-sub, após o end-sub, eu vou colar a rotina. E, obviamente, eu não posso ter uma rotina duplicada no Excel, certo? Aqui no nosso VBE, ele não vai permitir que, ao executar o formulário, eu execute uma rotina duplicada, certo? Ou seja, uma rotina com o mesmo nome. Então, eu vou mudar aqui, obviamente. Esse vai ser o meu relatório de não dizimistas. E o que eu tenho que fazer mais? Vim aqui na minha cláusula E e botar aqui o nome não, certo? O não com o tio. E a mesma coisa, ó. Ctrl-C nesse. Observe que eu não vou mudar aqui, ó, o calcular valores colunas, certo? Como eu disse para vocês, independente do relatório, eu tenho que fazer o cálculo. E o cálculo é o mesmo. Então, eu vou subir aqui um pouco, só para que eu vá aqui, ó, no meu buto menu Q, que é o relatório de não dizimistas. Coloco o meu cálculo e colo a minha rotina, certo? E para ser mais breve, vou copiar novamente essa rotina, certo? Ctrl-C. Vou descer aqui um pouco. Espero não estar ali dando dor de cabeça rolando aqui a barra de rolagem. Ctrl-V. E, obviamente, vou mudar aqui a rotina de novo, ó. Relatório de dizimistas vai ser relatório de ambos, certo? De ambos dizimistas, de ambos dizimistas. Relatório de ambos dizimistas. Underline. Ou não, certo? Eu gosto muito de colocar um nome bem específico para a minha rotina, certo? Ter um relatório de ambos dizimistas ou não. E, obviamente, vou mudar aqui, tirando a cláusula E, certo? Pois eu quero que traga ambos. E agora, basta eu copiar esta rotina aqui, Ctrl-C nela. Subir aqui até o meu buto menu Q, certo? E atribuir a rotina a esse else, ó. Call. Aqui, certo? Só reforçando o que? Quando eu faço a verificação do buto menu Q, certo? Ele vai verificar pelo index, perdão, pelo Q, que é a chave, certo? Se eu clicar no primeiro, ele vai detectar que foi clicar no 8-1. Se eu clicar no segundo, ele detecta que foi clicar no 8-2. E se eu clicar no terceiro, ele vai verificar o Q. Que não foi clicar nem no 8-1 e nem no 8-2. Ou seja, só pode ter sido clicado no 8-3. Por isso que eu não construí essa estrutura aqui, colocando 8-3, certo? Coloquei após o else, beleza? Então, se eu clicar aqui, ó. Vamos novamente chamar pelo nosso formulário, certo? Já que a gente não tem um objeto lá. Até porque quando eu tenho um objeto lá, ele está chamando primeiro o nosso menu, certo? Esse que não é o nosso formulário principal. Então, vou executar por aqui mesmo. Vou clicar aqui, ó. Em dizimistas. Na realidade, vamos clicar em não dizimistas, certo? Relatório gerado de sucesso. Vou esperar que eu faça o carregamento aqui, certo? A nossa pré-visualização. Aqui é a nossa caixinha de formatação que eu acabei não fechando. E está aqui, ó. Os relatórios de dizimistas. Na realidade, eu tenho que mudar o texto, certo? Então, eu esqueci de fazer apenas essa alteração. Vou fechar aqui. Então, vamos fazer logo essa alteração. Botão, menu, clique, certo? Esse relatório de dizimistas está aqui, bem aqui, ó, dentro, ó. Relatório de dizimistas. Vou descer aqui um pouco, certo? Esse é o relatório de não dizimistas. Ou seja, relatório de não dizimistas. E no outro, vou descer aqui também um pouco, relatório de ambos. Dizimistas. Aí, você bota o texto que você quiser, certo? Aqui é apenas para ilustrar o que eu estou fazendo. Relatório de dizimistas ou não. Então, vou novamente aqui exibir o objeto. E vamos executar o nosso objeto aqui, ó. Já estamos finalizando a aula de hoje, certo? Então, dizimistas, não dizimistas e ambos. Então, vou clicar aqui em não dizimistas novamente. Então, já aparece lá, ó. Vai aparecer aqui. Vamos aguardar. Relatório de não dizimistas, certo? Fechar aqui. Só fechar essa caixa de texto aqui, sem necessidade. Visual Basic. Exibir novamente. Perdão, vou clicar aqui no meu formulário novamente. Tudo isso é porque eu estou colocando o descarregamento do formulário, certo? Se a gente criar aquela macro que imprime direto, não teria necessidade de eu pré-visualizar, certo? E também não ficaria essa coisa meio chata de eu ficar abrindo o formulário ou não abrindo, certo? Então, vou clicar aqui em ambos. Relatório gerado com sucesso, ou seja, que vai ser tanto o dizimista como o não dizimista. Vou dar ok. A caixa de texto ainda está aqui, né? Vamos aqui aguardar a pré-visualização, certo? E agora sim, ó. Apareceu tanto o dizimista como o não dizimista. Perfeito. Tá bom? Então, vou fechar aqui. E foi isso. O objetivo da aula de hoje, certo? Então, eu volto a reforçar com vocês. Adquira o material desse curso. Você que não adquiriu ainda, adquira, pois você está financiando o nosso trabalho. A dar continuidade, tanto no nosso trabalho com material pago, como no material público, certo? Pois essa é a forma que a gente tem de sustentar o trabalho no canal, beleza? E a você que não puder fazer, eu também agradeço por estar acompanhando os vídeos. E saiba que é muito importante o seu feedback. Deixe aí nos comentários o que você tem achado do nosso curso, certo? Tanto a você que não adquiriu, como a você que adquiriu, comente. Pois só assim a gente consegue melhorar o material de estudo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Entre em contato aí comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Que aparece na inicialização desse vídeo. Que eu terei o maior prazer em responder. Beleza? Até a próxima. Falou!